I know I'm going to do something because the Tampa Bay defense is coming right at me. Tampa Bay has got a terrible team. Tampa, 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 Tampa Bay, Tampa Bay Buccaneers, Tampa Bay Buccaneers. Bucaneiros, pirata, né, que atacava os navios espanhóis ali na região do Caribe. The Tampa Bay Buccaneers proudly select Chris Godwin, wide receiver Penn State. E o nome foi escolhido pela direção da equipe. Number four, Tampa Bay Area. The Tampa Bay Area on the Gulf of Mexico includes Tampa Bay, a large national harbor, in the cities of Tampa and St. Petersburg. Tampa is home to the NFL Tampa Bay Buccaneers. A gente se fala em breve. Um abração. Tchau, tchau. E aí